Trouxe ontem no peito, terra e sapato Em cada passo, do jeito que eu posso A fonte do jeito, as coisas que eu cato Puro e descalço, mas nunca tão nosso É doce o efeito, pular os buracos Tudo que eu faço, é me erguer dos destroços Num mundo imperfeito, o mercurio dos fatos Melhor me refaço, é a lei desse troço Chorar é importante igual sorrir Avisa que eu voltei sem sair daqui Chorar é importante igual sorrir Avisa que eu voltei sem sair daqui Cê sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora A gente mora no agora Cê sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora A gente mora no agora Trouxe ontem no peito Terra e sapato Terra e sapato Em cada passo, do jeito que eu posso A fonte do jeito, as coisas que eu cato Puro e descalço, é a lei desse troço Chorar é importante igual sorrir Avisa que eu voltei sem sair daqui Chorar Chorar é importante igual sorrir Chorar é importante igual sorrir Avisa que eu voltei sem sair daqui Cê sabe onde a gente mora? Cê sabe onde a gente mora? Onde a gente mora? No agora A gente mora no agora Cê sabe onde a gente mora? Sabe onde a gente mora? No agora A gente mora no agora A gente mora no agora Cê sabe onde a gente mora no agora Música 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 Música